e eu vou eu vou me organizar eu vou fazer um vídeo rapaz para agradecer aos nossos fãs é pela a sua presença com o ato de solidariedade em ajudar a nossa prima Peinha a gente já ultrapassamos os 100 mil reais arrecadado a cirurgia seria 120 mil então acredito que ele tá bem pronto não é isso incrível o nosso público chegou e eu vou me organizar aqui para gente fazer os agradecimentos ao nosso público por ter sido tão presente nesse ato de solidariedade é isso não foi bom foi eu nunca imaginei que a gente poderia chegar a um ponto de acionar os nossos seguidores para uma campanha dessa daí aonde a gente arrecadou um valor tão alto né esse foi de grande importância e vale a pena eu acredito que quando você tem um público fiel você pode confiar que eu passei por isso daí vi que foi atendido em apenas 15 dias conseguimos arrecadar mais de 100 mil reais com as contas informadas no YouTube não é isso o dia hoje vai ser quente para caramba vai tem que aproveitar agora da parte da manhã agora de sete a oito horas se não sete a oito horas de sete para oito horas para poder a gente fazer uma gravação se não não funciona não de sete para oito horas hoje sim daqui a pouquinho o que pode acontecer se não tem que entrar não depois de a joia lá aqui no sertão é uma quinta coisa da desgraça e você não é quinta não bicho meu Instagram chegou a 100k meu Instagram chegou a 100k você acredita? agora que é você bicho é certeza que eu ganho a 100k da alguma coisa viu que é difícil o Instagram chegar a 100k viu é mesmo isso é um caba bestado o YouTube deu uma placa de um pequeno de ouro lá você é um caba bestado já viu o Instagram dar para mim mas ninguém é bestado o Instagram é só para mostrar quanto tu é a bestalha ali o que eu vou ganhar coisa aqui no Instagram eu vou provar aqui agora se tu é essa aí cara olha aí você não ganhei 100 mil aí também investimento dá aí vai ser aí vai ser 100k de vestido eu vou ganhar 100k de coisa vai ser 100k de vestido aí cinquenta para você e cinquenta para seu pai que curta porra é que todo mundo sabe aqui da região todo mundo sabe que tu é cor não é ele a bestalha a bestalha tu já viu o Instagram dar para dar prêmio a ninguém julho só um jeque nem tu mesmo olha aí você que quer estudar demais que ele vai ser 100k aí vá não que você eu te bateu que tem 100 que tem 100 seguidores sim agora 100 mil seguidores acho que o Instagram vai dar para dar alguma coisa agora o que você vai ganhar com esse prêmio é 100k de vestido para você e para seu pai que curta você e para o rapar seu infinidade desgraça viu miserável da peste me melotou nessa miséria tu entrou já aqui Guilherme se tu entrar já aqui eu arrabo tua cabeça infinidade da peste miserável da peste desgraçado cortou minha mãe essa peste que moram? não tu entrou já aqui não vai não eu não vai não eu quero arrancar tua cabeça, miserável safado cachorro da desgraça, se tu entrar daqui para amanhã aqui eu vou enfiar tua cabeça no caldeirão de água o que? miserável da peste eu me queimei todinha, agora tu vai ver se tu entrar aqui essa semana aqui eu vou dar tanto muito eu pego o vinho, que se tu escapar na UTI miserável da desgraça infeliz da peste, vem pra cá vou te matar, satanás essa miséria rapaz também essa desgraça o corpo do pai dessa peste não tem moral pra esse infeliz eu vou quebrar teu celular filha, quebrar essa posta desse teu instagram viado, se é velho mãe cachorro da mulher vem satanás, miserável vou te matar tchau 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 tchau